Novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS de Paracatu, tomam posse. Sem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Na última terça-feira, 8 de outubro, o prefeito municipal Olavo Condé impulsou os novos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. que irão cumprir o mandato de 2019 até 2021. O CMDRS é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e foi criado através da Lei Municipal 2.498 de 2004, sendo um órgão de assessoramento do governo, de caráter deliberativo em assuntos referentes ao processo de desenvolvimento rural sustentável, assegurando a efetiva e legítima participação das comunidades rurais. Para este bienio 1921, foi eleito o presidente José Humberto Ferreira de Souza, que compõe o Conselho, representando as associações dos assentamentos de reforma agrária. José Humberto explicou que já fazia parte do Conselho antes e agora está muito feliz em assumir a presidência. Ele também falou sobre os planos para o futuro. Eu era conselheiro, desde a fundação do Conselho Municipal de Paracatu, eu estou atuando uma época como titular, uma época como suplente. Quais são aí os planos, não só seu como presidente, mas de todo o conselho que está assumindo agora essa nova formação, para poder estar realmente trazendo mais benefícios para o setor rural de Paracatu, e para ser sustentável, para ser mais viável economicamente, financeiramente, para todos os produtores rurais, não só daqui de Paracatu, mas daqueles que, de uma certa forma ou de outra, também participam da produção agrícola e pecuária aqui do nosso município? Bom, o primeiro item que esse Conselho novo está querendo desenvolver é a desburocratização de tanta documentação exigida. Não que vai abrir mão para deixar à vontade, mas que as pessoas que têm o mínimo de documento e que têm a prova que são trabalhadores da agricultura familiar, que estão lá na roça, que podem acessar os créditos que vêm, como gradagem, silagem, barraginha, calcário, e distribuição de pintinhos que vai ter agora. Então, desburocratizar um pouco essa documentação, porque muitos não têm, são porceiros, outros são herdeiros de, sem estar desvencilhados ainda do grupo familiar. Então, esse documento vai ser um documento, a ideia, junto com a Secretaria da Agricultura, é de que a prova real é lá na roça. Chego lá e é um trabalhador rural que essa pessoa passa a ter direitos. O Conselho Municipal também, ele pode estar influenciando na questão da regularização fundiária rural, por exemplo, de competência do Estado, isso aí. E semana passada foi publicado no Diário Oficial do Estado a abertura de inscrição dos municípios, para que os municípios possam, então, se candidatar à regularização fundiária dos seus produtores rurais, dos seus proprietários rurais, no caso, de assentamentos. É um trabalho, assim, que o Conselho Municipal também pode ficar juntamente com a Prefeitura do município, tentando buscar essa regularização, que é muito importante para quem está morando ali numa propriedade, que até então não é oficialmente dele, né? Sim, é um sonho de assentar de reforma agrária, titularização da terra, é um sonho do agricultor familiar, do pequeno, daquele que tem 3, 4, 5 hectares, regularizar a sua terra, ter um documento, que esse documento vai abrir até campos para ele, na área de financiamento, na área de exigir que, quando existe o documento, ele não tendo. Então, o Conselho, ele vai estar atuando junto, cobrando, conversando com o prefeito, para sentar, para ver qual a possibilidade da Prefeitura estar aderindo a esse projeto de estar regularizando a parte rural de Paracatu. Além disso que você já falou, né, também da questão da desburocratização, o que mais que vocês observam que pode melhorar nessa próxima gestão aí, que o Conselho pode ajudar a melhorar para o produtor rural? Uma das coisas que eu vim acompanhando direto como conselheiro é que o Conselho está trabalhando gradagem e silagem e que, nessa gestão, nós queremos trabalhar saúde, educação, lazer, para melhoria, né, para englobar a zona rural nesses outros projetos todos que a Secretaria da Saúde tem, que a Secretaria do Esporte tem, para que a gente, é a estrada e rodagem, que é a Secretaria dos Transportes, para melhoria, né, do englobar o agricultor familiar, o assentado de reforma agrária com a comunidade urbana. Você acredita que, além desses pontos também, a comercialização do produto da agricultura familiar e a sucessão rural são pontos importantes também para que vocês possam estar trabalhando? Olha, esse é um grande gagalo que nós temos, é de, da comercialização, que a produção, apesar de ser difícil, é mais fácil, porque 90% do produtor, ele veio já da roça, nasceu, criado, a hereditariedade dele é da zona rural. Mas, quando chega na área da comercialização, é um pouco, tem muito atravessador e tudo, inclusive isso é um sonho do companheiro nosso, presidente central das associações, o Deusdede, é de arrumar um centro de comercialização para que o produtor não venha para cá sexta ou sábado vender o produto ou ir até domingo, não, mas que tenha, como ele vender o produto dele de segunda a segunda, porque a alface não vende só no sábado, ela não para de crescer, então o tomate, tudo, ele perde na zona rural. Então, nós queremos fazer um centro de comercialização em Paracatu, juntamente com a Secretaria da Agricultura, nós já estamos olhando isso, tem uma feira nova que vai ser, daqui a pouco tempo ela vai ser inaugurada aqui em Paracatu. Então, esse centro de comercialização vai ser um centro de comercialização diário, não é só sábado ou só domingo, não, vai ser segunda a segunda. Você falou aí uma questão que eu tinha tocado no assunto, que é a sucessão rural, que hoje os produtores rurais aprenderam com os pais, com os avós. E isso precisa continuar sendo passado para o filho, para o neto, para os bisnetos, mas a dificuldade do campo acaba forçando que essas crianças e jovens venham para a cidade e ficar afastado, então, dessa atividade rural. Como que você pensa que isso pode mudar a realidade aqui da nossa cidade? Eu vou falar até em nome de reforma agrária, que tem projetos para a mulher do campo, da reforma agrária, tem para o jovem rural. Fica muito na promessa, mas que a gente quer agora correr atrás do INCRA, quer correr na prefeitura para que tenha incentivo o jovem, que é só ensinar ele a plantar lá na roça, mas se não der recurso, condição dele morar lá, dele continuar estudando e dele produzir lá, o êxito vai ser grande, porque cada dia que passa, quem não estudou não faz nada. Então, ele tem que trabalhar e estudar. Então, para ele ter condição de trabalhar na roça, estudar na roça e ter condição de manter-se na roça. Parabéns, então, pela eleição e um bom mandato a vocês. Muito obrigado, estamos à disposição. A cerimônia de posse do CMDRS aconteceu na Fundação Municipal Casa de Cultura e, durante a cerimônia, o prefeito Olavo Condé falou que a sua administração tem trabalhado com total transparência e apoiado os conselhos de direitos. Ele também falou que o CMDRS é bastante atuante e que sempre acompanha o trabalho em prol do homem do campo. O vice-presidente eleito foi Everton Luiz da Silva, secretário municipal de agricultura, que também ressaltou que o conselho é um elo de ligação entre o município e o produtor rural. Everton, eu acabei de conversar com o presidente do CMDRS, eleito, que era membro conselheiro do CMDRS e que tem novos sonhos, novos planos, novas ideias, que é anseio da população rural de estar ajudando mais a beneficiar o setor rural, principalmente para o pequeno agricultor, agricultor familiar e assentado rural. E um ponto principal que ele levantou foi a questão da desburocratização dos processos para que possa, então, chegar esses benefícios até o produtor rural. E é uma coisa que já de algum tempo para cá, nesse ano 2019, já vem acontecendo, a diminuição dessa burocratização. Isso realmente é fato que acontece no Brasil inteiro. E o que você tem a dizer a respeito disso aí? Quais são os planos, então, para esse próximo mandato, você como representante do município no CMDRS? Bom dia. Bom dia, Francis. O CMDRS é uma importante instituição que traz as demandas para o município, onde se discute as questões dentro do conselho e levanta essas demandas e vê a real possibilidade de atendimento dela. Essa questão da desburocratização é muito importante. A gente sabe que tem alguns viés que a gente não consegue deixar de cobrar alguns documentos, até para poder ter segurança legal, para poder fazer os atendimentos. Mas a desburocratização, sim, ela precisa acontecer. É uma demanda que vem acontecendo já há bastante tempo dentro do CMDRS. A gente já vem fazendo esse trabalho, agora no começo desse ano de 2017, o prefeito já fez algumas alterações no decreto, que já trouxe algumas mudanças, já trouxe algumas melhorias, que já facilitou um pouco mais para o produtor ser atendido. E a tendência é isso ir melhorando a cada ano. É, Verton, a gente acompanha aí há algum tempo e o Conselho Municipal foi importante peça, por exemplo, para que houvesse alguns ajustes nos atuais programas de benefício ao produtor rural e também com relação à construção do novo sistema de inspeção municipal. Quer dizer, realmente a participação do pessoal da zona rural dando essas reais utilizações que eles têm ali no dia a dia para que possa ser feito leis, decretos, enfim, toda a questão legal para que possa ele ser atendido, o pequeno produtor e o agricultor familiar. Sim, a questão das políticas públicas, elas têm que ser feitas de baixo para cima. Elas não podem ser feitas de cima para baixo. A gente enfiar a goela abaixo, o produtor, os beneficiários dos programas, coisas que muitas vezes não querem. Então a política precisa ser de baixo para cima, a gente precisa trazer a comunidade para perto, para a gente entender as demandas e trabalhar em cima delas. E por isso o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é tão importante no que tange aos programas da Secretaria de Agricultura. É dali que a gente tira todos os balizadores para a gente poder estar trabalhando os anos que vão ser seguintes. Então é importante o CMDRS. Muitas vezes as pessoas não sabem a importância que tem um Conselho dentro da administração municipal. As demandas que estão sendo apresentadas ali, sempre elas são trabalhadas. Às vezes a gente não consegue atender todas, mas na medida do possível a gente vai tentar atender a demanda que é apresentada dentro do Conselho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Uma das entidades que faz parte do CMDRS é a EMATER, representando o Estado. E o escolhido pela entidade no Conselho é o extensionista Carlos Henrique da Silva. Ele falou sobre a função da EMATER dentro do Conselho. A lei municipal definiu, né, como representante do governo estadual, a EMATER. Não é sempre, depende de cada município, cada lei municipal de criação do CMDRS. No caso de Baracatu, é EMATER. E a gente sempre está ocupando essa cadeira titular e suplente, né, e auxiliando nos trabalhos e no desenvolvimento no município. O que significa, então, a EMATER, como um órgão de extensão rural, estar dentro de um Conselho Municipal que discute realmente as demandas do município? Seria um olhar mais técnico da coisa que você pode estar entendendo de acordo com a característica da região, de que possa dar certo ou não essa implementação que o Conselho vem a estar discutindo? Então, a EMATER, ela participa, vem participando no Estado como um todo, né, nessa questão aí de orientação técnica dentro do Conselho e também nessa questão da participação nas políticas públicas. No nosso caso de Baracatu, existem as políticas públicas municipais, que a EMATER trabalha em conjunto, né, então a EMATER atua tanto nesse assessoramento técnico, no caso dessa gestão, a gente continua como secretário, e também no acompanhamento dos produtores, na orientação, na avaliação, emissão de dados, enfim. E por essa participação presente no CMDRS ser muito importante, a EMATER também entende como muito importante essa participação, né, porque não tem como se obter um desenvolvimento sustentável sem ouvir todos os lados envolvidos na cadeia, tanto o poder público, municipal e estadual, quanto os produtores, a sociedade civil. Dos mandatos anteriores e desse próximo, de acordo com a sua visão técnica, o que que já foi feito, que melhorou e que agora pode melhorar mais ainda com essas discussões que acontecem dentro do CMDRS? Para onde Baracatu, pensando nessa questão de produção rural, pode ainda ir? Então, essa participação é muito importante, porque as demandas vêm das comunidades, é aquela política pública aplicada em parceria com a comunidade, não é aquela coisa imposta. Então, a evolução, no meu entendimento, é essa, justamente essa participação, para que se discuta com os representantes das comunidades rurais o melhor caminho, porque cada realidade é uma realidade, né, então a gente tem que discutir esse melhor caminho. E, como o município de Baracatu tem um histórico aí, bem, a lei já é antiga, de apoio ao pequeno produtor, essa discussão é muito importante. Essa evolução é constante, cada reunião existem essas discussões, cada reunião a gente evolui um pouco. Agora a gente também está caminhando para o plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, dentro do CMDRS, né, que é o Conselho Municipal Sustentável. Então, essa discussão aqui, ela é muito importante para essa evolução, é evolução constante. Cada dia a gente está evoluindo um pouco nisso. E a participação de todos os envolvidos, principalmente o produtor rural, pequeno, agricultor familiar, assentado rural, é muito importante. Muito importante. A participação, aqui é um local de participação das comunidades, né, dos indicados, das regiões, das bacias, é aqui onde se traz aqueles problemas que eles enfrentam lá no dia a dia para a gente estar discutindo aqui e estar traçando a melhor forma de estar se resolvendo isso, os apoios necessários. Então, aqui é um ambiente de discussão e crescimento na ampliação do desenvolvimento rural e das políticas públicas municipais voltadas para a área da agricultura familiar no município. Também participante do CMDRS está o Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. E o mesmo, o membro titular, então, será o próprio presidente do sindicato. Neste caso, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho. Segundo ele, o lado patronal, o Sindicato dos Produtores, também é importante fazer parte do Conselho CMDRS. Bom dia, França. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a importância da nossa participação é pelo seguinte. Nós representamos todos os produtores do município. Em específico, nessa questão do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o pequeno. Nós temos muitos associados também que são pequenos produtores no nosso sindicato, o que você disse, patronal. Então, é importante a nossa participação para ajudar justamente nisso. As comunidades que estão inseridas dentro também do sindicato, porque nós já fazemos o treinamento através do Senar. E a nossa participação aqui é importante justamente por isso. Por exemplo, o que é a função básica do Conselho? Levar os problemas para o prefeito municipal, levar para a Câmara aquilo que nós estamos reivindicando, solicitando. E trabalhar em conjunto é muito importante. Então, a nossa função é auxiliar, é participar, ajudar a cobrar, achar soluções, buscar aquilo que realmente o produtor precisa. Pensando, então, nisso que você falou, principalmente a questão de qualificação do homem do campo, num todo, de que forma que hoje o CMDRS vem trabalhando essas questões da qualificação do homem, da mulher, do jovem produtor rural? Então, o CMDRS tem procurado buscar essas soluções. por exemplo, a questão da gradagem, qualificar o preparo do solo, qualificar e melhorar a colheita da silagem. A prefeitura, através do conselho, as reivindicações do conselho, justamente para poder adquirir esses equipamentos modernos, trator, implementos, que tem conseguido. A questão também, a importância também que a gente vê, o nosso município tem melhorado muito a questão das estradas rurais, da zona rural, o acesso. Então, tudo isso é cobrança do conselho, juntamente com todos os representantes do conselho. Somos nós do sindicato rural, a prefeitura, a EMATER, o sindicato dos trabalhadores rurais. Então, todos estão envolvidos nesse processo que é muito importante para melhorias da agricultura familiar e da agricultura empresarial dentro do nosso município. Todos somos beneficiados. Todos. Nesse contexto todos nós somos beneficiados. Quando você melhora a estrutura de uma escola na zona rural, você melhora para todos, para o pequeno, para o médio e para o grande. As estradas estão melhores? É para o pequeno, para o médio e para o grande. A agricultura está melhor atendida? Claro que a gente tem uma extensão maior para o pequeno. Ele precisa de mais apoio, realmente. Isso a gente concorda. Então, se todo mundo trabalhar em conjunto, todos nós ganhamos. O município é quem ganha. Paulinho, de que forma efetiva uma demanda de um pequeno produtor rural pode chegar até o conselho para que essa demanda possa ser discutida e apresentada ao órgão competente Secretaria de Agricultura ou de Meio Ambiente ou alguma outra secretaria do município. Pois é. Hoje nós estamos tomando posse aqui da nova diretoria através do seu Zé Humberto que vai ser o nosso novo presidente do conselho. Então, aquele produtor que tiver qualquer demanda, procure o conselho, procure o presidente, pode ir no sindicato dos produtores também que a gente representa, procure a Emater para levar essas demandas. seja para melhorar, seja para buscar alguma solução, perguntar, esclarecer, tirar dúvidas. Então procure o conselho que o conselho está aqui para atender. Se por acaso encaminhar, for até a prefeitura, a prefeitura também tem que encaminhá-lo para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável que o conselho vai tomar as medidas cabíveis. Nós vamos correr atrás para tentar resolver a solução. E gerem demanda para o conselho. Porque o conselho está aqui justamente para isso, para trabalhar em prol dos produtores do município. Representando as cooperativas, como titular, Vera Lúcia da Silva Corrêa é presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Santa Rita. Ela falou sobre as expectativas para os próximos anos dentro do conselho. Esse ano eu creio que essa nova diretoria que está vindo, embora a outra era muito boa também, o qual eu fiz parte também, que eu representava as bacias, eu acho que é muito importante, França, esse o CMDR, porque passa vários projetos por lá, o qual a gente vai discutir se vai ser aprovado, se não vai ser, se é um projeto bom, se não é. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Embora nós estamos em ano, vai vir ano político, estamos no final já de um mandato do prefeito, embora o prefeito nosso é maravilhoso em termos da agricultura familiar, que ele deu muito suporte para nós, para a agricultura familiar, eu espero com que o novo prefeito que venha aí também, que venha para somar com nós, e assim, a gente vem com muita esperança que agora vai vir muitos projetos novos que tem aí, que criou esse projeto de lei agora para nós, que é das águas indústria, o prefeito está com um projeto muito bom dessa doação de uns pintinhos, agora são produtores, e creio eu que vem muitas outras coisas melhores, das associações que vem todos os projetos, que passa para as associações, a gente tem o prazer em estar aprovando, dificilmente a gente não aprova os projetos que são todos bons, aqueles que a gente não consegue, a gente pede para procurar a Secretaria de Agricultura, voltar novamente, então assim, eu creio eu que vai ser uns dois anos de mandato muito bom, estamos aí para ajudar as comunidades, ajudar as associações, todos os projetos bacanas que estão vindo aí, creio eu que vai ser muito bom, vamos ser impostados hoje, e daí nós já começa com uma nova, o presidente deve marcar uma nova reunião, creio eu que só tem coisas boas para vir para nós para a agricultura familiar. Só mais uma pergunta, Vera, alguns ouvintes podem estar falando assim, não concordo com o que Vera está falando, então a maneira dele expor a opinião dele é participar de um conselho, participar de uma associação, participar de uma reunião de produtores rurais, seja do sindicato, seja de qualquer outra reunião de produtores, é aí que ele vai expor a opinião dele, debater e ter aquela opinião concordada ou discordada, mas com uma opinião melhor. Eu penso assim, Francis, que qualquer pessoa que às vezes pensa de não concordar, discordar, eu acho que primeiramente ela tem que procurar os órgãos, o qual aqueles a gente representa e o qual aqueles que dão suporte para nós, que é a Secretaria de Agricultura, Prefeitura, EMATÉ, IMA e demais entidades, que são várias, porque eu acho que antes da pessoa criticar, ela tem que participar, porque nós, além de ser presidente de associações, presidente, eu faço parte da diretoria da Coperfam, agora estou fazendo parte do CMDR, que já é o segundo ano, sou associada na Copervap, porque esses programas só vêm para somar, só para ajudar a gente, mas é fácil criticar, mas eu quero ver você ali no dia a dia, participando, indo nas reuniões, se você não tem conhecimento, vai a ter conhecimento, antes de criticar, você entendeu? Porque é igual eu falo, muitas pessoas não participam, então eles acabam perdendo os benefícios que vêm, porque tem tantos benefícios, tantas coisas que vêm através dessas entidades, muitos fundos perdidos, caiba você correr e saber buscar. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural Programa Paracatu Rural